No roteiro gastronômico do Namoral, agora você vai acompanhar o Aos Democratas Pub. Confere aí. Gente, eu vou conversar com o Rodrigo aqui do Aos Democratas Pub. E olha só, Rodrigo, falou em Happy Hour, as pessoas lembram do Aos Democratas. E aqui no Aos Democratas Pub, na Dom Pedro II, é muito bacana porque tem futebol, tem samba, é descontraído. O pessoal realmente escolhe para fazer as confraternizações de empresa e os amigos se encontrarem. Afinal, é Happy Hour. Agora, bom Happy Hour tem que ter bons petiscos, tem que ter boas caipirinhas. E é isso que eu quero falar hoje com você. Porque aqui tem o frango Democratas, que é um sucesso, rapaz, absurdo. Vamos falar um pouquinho desses pratos. Seja bem-vindo aqui no Namoral. Bem-vindo, até difícil de começar a falar, porque falam no frango e já dá aquela agunha na boca, já saliva. Tem que dar aquela segurada. Mas é um dos pratos principais da casa, um dos pratos principais do grupo. Ao lado da nossa carne de onça, é a preferência da galera. O que o pessoal vem aqui, vem para provar, vem para repetir, vem para matar fome. Vem para fazer uma refeição com o frango Democratas, porque ele é um prato muito bem servido, saboroso, gostoso, bem preparado. E, pô, como você mesmo falou, cai perfeito com aquela caipirinha bem gelada, chegando o verão. Show de bola. Além daquele sempre maravilhoso chope premiado aqui do Aos Democratas. Agora, cara, é realmente uma delícia. Tem um tempero que eu sei que eles não contam para ninguém. Eu sempre tento arrancar o segredo que eu quero tentar fazer em casa e não consigo. Olha, é crocante, é sensacional e vem sequinho. É fantástico, cara. Olha, frango Aos Democratas, fica a dica para você, você vai gostar. Mas a caipirinha daqui também é maravilhosa. Tem cinco opções, é isso? São cinco opções e, claro, cada uma com o seu detalhe e com o seu cuidado, né, cara? A gente tem aquele hábito da caipirinha ser mais aquela coisa brasileira. Todo mundo faz sua caipirinha em casa. E com certeza cada um tem o seu tempero e a sua receita favorita. Agora, nos Democratas existem pessoas capacitadas, pessoas gabaritadas, sempre com todo aquele nosso cuidado, produzindo as caipirinhas de fruta, que podem vir tanto com vodka, boas cachaças, excelentes cachaças que a gente serve, nós Democratas. E para fazer com aquele franguinho ali que a gente estava falando agora há pouco, também cai muito bem. Olha, eu vou parar a matéria por aqui, porque eu vou lá experimentar o frango de Democratas de novo, não tem jeito, e com aquela caipirinha. Então fica a dica para você. Aos Democratas Pub, qual que é o endereço? Então, Alameda Dom Pedro II, 614, no Batel, fácil de achar, só se sentir o cheiro daquele franguinho de Democratas, né, sentir aquele geladinho da caipirinha de limão, tá chegando. Beleza! Olha, parou a matéria aí, vamos provar, né? Afinal, aos Democratas Pub, lembrou o Happy Hour? Lembrou aos Democratas. Atacua! Ela só é para você. Atacua! Banda a matéria! Os Democratas. A CIDADE NO BRASIL